Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carnão. Fala Carnão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um convidado especialíssimo. Ele não é brasileiro, não. Ele é boliviano, nasceu lá nas terras bolivianas. E eu vou perguntar pra ele daqui a pouco qual a cidade que ele veio. Clóvis Menacho, ele é diretor comercial da Altec aqui no Brasil. Tudo bom, querido? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Tudo bom, Carlão. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, bater um papo entre a gente. Escuta, deixa eu te falar. Antes da gente falar do que é a Altec no Brasil, enfim, de tudo que vocês fazem aqui, eu queria saber um pouquinho da sua história aí. Você nasceu em que lugar da Bolívia? Me conta um pouquinho aí. Onde é que você passou a sua infância? Olha, bom, minha vida, eu mais estou dando pra cigano que pra outra nacionalidade, não? Mas eu nasci em Santa Cruz, Bolívia. Ah, em Santa Cruz. Eu conheço Santa Cruz. Eu fui umas quatro vezes lá em Santa Cruz. Ah, que legal. Santa Cruz é uma região muito agrícola e pecuária da Bolívia. Então, eu sempre tive uma ligação com o agro. Minha família, agricultores, também pecuaristas. Então, e depois eu fui pra estudar em Honduras. Eu sou engenheiro agrônomo. Lá existe a Escola Agrícola Pan-Americana. E de lá começou a minha vida de cigano, não? Porque depois de formado, eu comecei a trabalhar na Altec. Já fazem, vão fazer 26 anos que estou na Altec. Então, tive a oportunidade de conhecer vários países e morar em vários países, sempre trabalhando em pró do agronegócio, não? Países na América Central e agora nos últimos... Você teve uma história bonita aí com a Altec. Na verdade, você foi contratado pelo fundador da Altec. Como é que é essa história? Você conheceu o homem? É, a grande coisa foi lá em Honduras. Eu conheci a primeira vez o Pierce Lyons, que foi o fundador da Altec. Quando eu era estudante, me formei e duas semanas depois eu voltei pra Bolívia. Já para eu... Meu coração era eu vou ser pecuarista. Isso é o que eu queria fazer. E reencontrei com o Pierce Lyons. Ele fazendo uma palestra na Bolívia. Ele perguntou por que se eu não queria trabalhar na Altec. Aí começou essa... Pra mim, uma longa história, não? São 26 anos que me permitiu desenvolver muito a parte profissional e também a vida pessoal, conhecendo várias culturas, várias regiões, vários sistemas de produção, não? E agora, cá no Brasil. Pierce Lyons contratou você e você fez uma via sacra pela América Latina aí com a Altec? Exatamente. E é algo interessante, não? Então, obviamente, a Altec é uma empresa que sempre é basada muito em basamento científico, não? O core business sempre foi a fermentação, o tema de leveduras. Então, por esses países, a gente começou sempre inovando com conceitos em nutrição. O foco da Altec é nutrição animal, conceito de levedura viva, ou parte de certa levedura para fazer outro tipo de adjetivos. E foi interessante porque fuimos marcando esses hitos de entrar com esses conceitos novos. Eu guardo uma frase que para mim me marcou muito. Foi na Bolívia, quando eu comecei a falar de levedura viva, na região do departamento de Cochabamba, que teve uma sequia muito forte, um estiagem muito forte, e me falaram, por que você não vende água melhor? Porque minhas vacas morrem, mas não tem água. E aí foi onde começa essa paixão dentro da Altec de entender o produtor e ver como a gente pode ir juntos nessa caminhada. Muito bom. Escuta, você me falou um negócio incrível, né? Porque a Altec é uma empresa que continua sendo uma empresa familiar e é uma das cinco maiores empresas do mundo de saúde e nutrição animal. Como é que... Eu imagino que é interessante trabalhar numa grande multinacional, eu diria que é a Altec, mas que tem uma tomada de decisão, eu imagino que é muito rápida, né? Justamente, eu acho que essa é uma das grandes diferenças que tem a Altec, como eu contava, a gente tem contato permanente com o presidente e com todo o C-Team que fala de executivo, tomadores de decisão, Então, isso não existe hierarquias que seguir, né? Então, é muito legal para poder acelerar o processo de tomas de decisões. Como é que foi o seu desafio de Brasil? Me conta, porque o Brasil é diferente da América Latina inteira, já começa pela língua, né? Mas você parece que já nasceu brasileiro, né? Fala muito bem português e você já falava antes de vir para cá. Como é que é essa história? Olha, até isso é interessante. Eu falo que... Agora eu sou brasileiro, então sou naturalizado, mas eu falo porque eu nasci no 7 de setembro. Eu ia terminar sendo brasileiro, sim ou sim. Mas eu não falava português. Eu sempre falei, não é? Eu falo português. Todo mundo tirava sarro de mim pelo sotaque, mas a primeira coisa é... O mais importante foi a apertura da cultura brasileira. Eu acho isso algo super importante. Eu nunca fui maltratado em nenhum país onde eu morei, mas aqui eu senti que o povo é muito aberto a receber pessoas, né? Então, isso é algo que ajudou muito. O desafio foi bastante grande, né? Em que sentido? A língua, eu não achei que isso foi o maior desafio, mas que tudo foi começar a alinhar objetivos com nossos parceiros aqui no Brasil. Sempre meus amigos na Guatemala ou na Costa Rica, onde eu morei, sempre me perguntam, como foi essa mudança? Praticamente é a mesma coisa, só que você tem que agregar mais zero a tudo. Não, porque as dimensões são maiores, mas em termos gerais, não? Mas tem um desafio técnico, tem um desafio econômico, mas eu, primeiramente, eu tenho que agradecer a recepção, a receptividade que eu tive tanto da equipe da Altec, como também do povo brasileiro falando assim. Qual que é o desenho da Altec no Brasil? A Altec tem três divisões. Eu cuido a parte comercial, a divisão de aditivos. E a gente tem uma... Tentamos atender o Brasil inteiro. Fazemos negócio em 20 estados do Brasil. A gente tem 32 gerentes de vendas espalhados por todo o país. Eles são os encarregados de ir a dar atenção a todos os nossos parceiros. Além disso, temos uma rede de distribuidores representantes, onde a gente atende tanto o mercado de fábricas, fábricas de premix, fábricas de sal mineral, fábricas de ração, como também de pecuaristas ou de produtores finais, não? A gente trabalha muito com as cooperativas, setor do Paraná, como Santa Catarina. Atendemos todas as espécies, não? Trabalhamos com todas as espécies. E como é que é a divisão, vamos dizer assim, dos 100% de vocês? O que é... O que cada espécie, vamos dizer assim, se desse para fazer uma divisão aí? Faz dois anos mudou muito. Mais ou menos 34% das nossas vendas vêm de ruminante, tanto leite, corte, que a gente divide em ruminante e monogástricos. Dentro do monogástrico, vem também com uma força importante o mercado, a indústria de pets. Quase um 30%, mais ou menos. Foi um 24%, 22% vêm em aves. Temos suínos crescendo bastante. Temos aquacultura. A gente vem fazendo um trabalho, faz uns quatro anos de crescer em esse mercado aquacultura, que vem implementando muita tecnologia no processo produtivo. tanto de tilápia, peixe amazônico, como camarão. Quanto dá para falar assim, que quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais o sistema for, vamos dizer assim, o confinamento ao invés de pasto, aquacultura que é tanque, avicultura que está ali num pedaço menor, quanto mais intenso, quanto mais intensificado, maior o nível de tecnologia utilizado? Na grande maioria dos casos, sim, mas estamos começando a enxergar uma mudança da aplicação da tecnologia. Vou falar especificamente em nutrição, mas em tecnologia em geral. Falam que o agronegócio é o menos digitalizado de todas as indústrias. Está vindo uma onda interessante de acelerar a adopção de tecnologias. Quando falamos de tecnologia, não é só pensar em drone, tratores autopropulsados. Estamos falando de como entender, caso ruminante, como entender essa relação que tem a câmara de fermentação, que é o rumen, como podemos maximizar para que o animal ganhe mais peso e produza mais leite. A mesma coisa acontece em aves. Como entender que certos produtos, que tem uma tecnologia específica, se chama nutriogenômica. Como os nutrientes que o animal consume podem ativar ou desativar os genes que tem esse animal para melhorar o processo de conversão, ganho de peso, diminuir algum tema sobre doenças, imunológico. Então, é super, super interessante essa aplicação de tecnologia que eu falo. Quer dizer que tem muito espaço para crescer e vem muita novidade, vem muita coisa por aí. Carlão, olha aqui, faz uns 12 anos que o TEC inaugurou o centro de nutriogenômica. A gente tem capacidade, eu não tenho a cada disposição, um chip de ter o genoma do animal, do peixe, do frango, do suíno, qualquer coisa. E em base a isso, por isso que eu falava, com nossos aditivos, a gente, não sei, estou falando de um antioxidante, um selênio da vida, que é conhecido como o antioxidante que tanto humanos como animais precisam. Sabemos que são mais de 3.200 genes que a gente mexe no genoma de uma galinha para produzir um ovo. Então, e você fala, mas isso que tem muito a ver a utilização dessa tecnologia, minerais orgânicos, selênio, orgânico, estou falando, permite duplicar o período de vida do ovo em uma prateleira. Em vez que dure a frescura 7 dias, vai para 14. Isso é uma patente japonesa. Então, são coisas assim que a gente trabalha para ajudar nossos parceiros a desenvolver esse tipo de tecnologia em suas produções. Eu queria saber o seguinte, quais são hoje, em termos globais, falando de mundo, quais são os segmentos de atuação aí da Altec? Olha, a Altec tem várias divisões, tá? Só para começar, a Altec tem presença em mais de 120 países no mundo. Certo. E está muito equilibrado. temos a divisão mais alegre que tem a Altec. Todos queremos trabalhar nessa divisão, que são de bebidas alcoólicas, não? A Altec tem cervejaria, tanto nos Estados Unidos como na Irlanda e na Inglaterra. E temos destilarias também. Produção de whisky irlandês, de gin, de bourbon nos Estados Unidos. Então, que é uma divisão bem robusta dentro da empresa. Hoje a gente descobriu que a Altec faz até whisky e cerveja. Que espetáculo! Parabéns aí! Obrigado pela sua presença, viu, Clodos? Não, obrigado a você. Olha, e eu queria lembrar, viu, Clodos, que o pessoal que está vendo aqui, olha, a nossa revista AgroRevenda traz aqui, essa edição aqui, traz o o Paulo Tiburcio da ANDAV, que é o nosso, o presidente da ANDAV aqui nessa edição. É um oferecimento, então, esse Fala Carlão da plataforma AgroRevenda. E lembrar vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. E se você tiver na audiência do canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Clodos, Obrigado, um abraço para vocês. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.